Vamos casar com um homem desse? Vamos sim! Agora comemorando o dia dos namorados, logo logo vamos sim pensar nisso aí. Gente, nós estamos em Foz do Iguaçu hoje. Estamos num hotel maravilhoso. E, olha, estamos em Foz do Iguaçu. Que lindo! Quero casar não, né? Como que eu não caso com um homem desse, gente? Como que eu não quero casar? Gente, foi morando o dia dos namorados antecipado, porque dia 12 o marido tem show. Olha o que ele fez. Não. Aí, como que eu não vou querer casar com um homem desse? Que coisa mais linda. Ai, hoje tem! Maravilhoso. Perfeito, que lugar perfeito. Um belo lugar pra pedir em casamento, né? Você não acha? Peraí que eu tô filmando a cachoeira. O que que tá? Não me pare, que eu tô com medo. Que lindo! Ele tá me amando, amor. Ai, eu tô com medo disso, cair. Ok, amorzinho, olha aqui. Peraí que eu já vou. Olha que lindo. Sério. Vem, amor, não vai acontecer nada. Quando você vê, já foi. Eu tô com medo! Espera, amor. Espera, espera. Volta aqui. Eu já gostei. Ai, caralho. Volta aqui. Volta, amorzinho. Vamos. Ai, meu Deus. Espera aí. Eu já tremei. Agora vai subir, vai entrar rápido. Vamos embora. Ó. Ó. Oi, Deus. Vem! Vem, amor. Vem, vem. Olha pra cima. Vem logo. Não, não é possível. Não é possível. Gente. Vai lá, segura a maceia. Jogando nas cataraques. Vai lá, vai lá. E eu calma aí, essa água. Não morre, não. Gente. Como é que não tem? Estamos voltando. Subindo. Subindo feliz, né? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Gente, a venda de água aqui é impressionante. É impressionante. Tá com a tremedeira, bebê? Nossa. Chegamos. Ah, chegou. Tá feliz agora? Chegamos no hotel. Lindo demais aqui, gente. Tudo lindo, tudo perfeito. Muito lindo. Finalmente chegamos. Chegamos. Foi lindo, amor. Obrigada, viu? Tira na parte que você quis jogar. Olha a vista. Que lindo, amor. Obrigada. Só pra falar que o meu quarto é aquele ali, ó. E a vista é essa, tá? Gente, olha isso. Gente, não existe, não. Olha esse arco-íris, tá? Morde, não morde, não. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Olha, gente. Ai, meu Deus. Tô amanhando tudo. Ai, só não leva a nós. Gente, lindo. Maravilhoso. Mas olha, assistir aqui é maravilhoso. De lá, lá no meio. Nossa. Sofrido.